Escritores, professores, alunos, artistas e pessoas com interesse pela escrita e que querem desenvolver a sua capacidade de escrita criativa, tendo em conta a partida um público infanto-juvenil, participam desta terceira edição da Oficina de Escrita Criativa, que iniciou no dia 9 de março e vai até 16 do 40 mês. Esta formação tem dois objetivos, o primeiro objetivo é fornecer e equipar os formandos com técnicas, truques para conseguirem exprimir a sua voz íntima, conseguirem exprimir a sua vontade de produzir belas letras e de simplesmente escrever. Depois há um segundo objetivo que é ensinar técnicas narrativas mais tradicionais que têm por objetivo permitir a escrita de contos infantil-juvenis, que são direcionados a um público, obviamente, infantil ou juvenil. Miguel Gullander justificou a escolha desse público porque diz sentir que é necessário fazer um combate sério ao fato de que hoje em dia as crianças e os jovens passam o tempo com as caras enfiadas dentro dos ecrãs. Alguns dos formandos destacaram a importância da escrita criativa no processo de ensino dos alunos. Eu, como professor de português, trabalho muito a questão de escrita criativa. Então, eu vejo nessa oficina uma oportunidade de me aprofundar mais porque também uso técnicas de criação e contação de histórias e poemas. Então, eu vejo nessa oficina uma oportunidade de me aprofundar mais porque acho que nós precisamos de mudar a nossa maneira de ensinar porque nós não queremos um ensino tradicional, não é? Só é pedir que os alunos leem ou que escrevam, mas temos que ter umas técnicas, tipo gatilhos, como professor de lição hoje na oficina para impulsionar os alunos para gostar da escrita, para gostar da leitura. A mim, saí, sobretudo, na qualidade de professor, para aprender que as técnicas de português também ensinem as meninas, mas numa perspectiva afrocentrada, naquele outro lado, aquele que não é se prende. Sim, é uma coisa que está bom de ouvir a história de caçador. Gosto de ouvir a história de leão próprio. Para não ter um legado, uma grandeza grande que não é se ensina nos meninos para não deixar de ser alienado. É basicamente aquilo. Esta oficina de escrita criativa é feita no âmbito do projeto ProCultura, que pretende apoiar a criação de emprego e oportunidades geradoras de rendimento no setor cultural nos países Palop e Timor-Leste. E tem uma dimensão de capacitação de recursos humanos e de apoio à produção na área da literatura infantil ou juvenil. E, portanto, nos vários países, Palop e Timor-Leste, estamos a realizar uma série de atividades ligadas à pedagogia e didática da literatura infantil ou juvenil e à escrita criativa também para esse público. No final desta oficina, que terá lugar no dia 16 de março, será realizada uma cerimónia de encerramento com a entrega de certificados.